Na provável contratação do Arthur, você tem vários jogadores que podem fazer a função de ponta direita. Dudu, Rony, Breno Lopes, Giovani, Tabata, até o Luiz Guilherme que está treinando com vocês no elenco. E de meia central você tem o Veiga e o John John. Com isso, o Tabata vai ser mais utilizado, centralizado do que aberto, onde ele vem atuando? Boa pergunta. Olha, deixa eu só dizer isto para aqueles mais distraídos. Saiu o Verão, não entrou ninguém, jogava a ponta. Saiu o Wesley, não entrou ninguém, jogava a ponta. Saiu o Scarpa, que quando o Veiga estava bom jogava a ponta. Ainda tivemos que jogar com o Mike a ponta várias vezes no ano passado. Portanto, a necessidade de um ponta é lógica. Só para quem não entende é que não percebe porque é que nós não precisamos de um ponta. Claro que precisamos de um ponta. Falar do Luiz Guilherme é falar de um 10. O Luiz Guilherme não é ponta, é 10. E o Tabata é um jogador muito parecido com as características do Scarpa. É um jogador que pode jogar na ponta e pode jogar a 10 também. E portanto, em função agora de quando ele voltar e se contratarmos algum ponta, porque eu falei, não foi segredo nenhum, falei logo desde o início, os jogadores que nós precisávamos não eram muitos. Portanto, vai depender. Eu gosto muito de ter jogadores que façam mais de uma posição que permite, por exemplo, teres um elenco muito curto e em cada posição, como é o caso, teres um jogador da base. Segundo sei, agora acho que saiu a convocatória da seleção para o Mundial. Mas vou dizer já ao selecionador que três deles não vão.